Vamos lá, galera! Nesse vídeo nós vamos falar sobre coisas que pobres fazem e ricos não fazem. Mas a primeira coisa que vocês entendem, não tem como rotular as pessoas do que eles são sem conhecer realmente a pessoa. E muitas vezes a gente joga as pessoas pelas profissões deles, pelas roupas deles, pelos ganhos deles, pelas contas bancárias. E muitas vezes a gente erra, a gente rotula uma pessoa, não, porque ele é rico e outra pessoa não, ele é pobre. E às vezes a gente erra feio. Muitas vezes não, mas muitas vezes a gente erra muito feio. Eu quero que vocês entendam que a grande diferença, na verdade, entre pobre e rico está na cabeça e não no bolso. Pobres não são pessoas que não têm dinheiro ou pessoas que ganham pouco. Pobres são pessoas que têm cabeça de pobre, mentalidade de pobre, desejos de pobre, conversa de pobre. Escutem isso, prestem atenção. Vou falar para vocês uma frase que vai ser muito dolorida para algumas pessoas. Tem um erro muito grande que as pessoas acham que porque a pessoa não tem dinheiro, ele é pobre. Porque a pessoa trabalha e ganha pouco, porque ele é pobre. Porque ele vive nesse bairro que ele é pobre. Não. Infelizmente, é exatamente o contrário. A pessoa é pobre, por isso que ele não tem dinheiro. A pessoa é pobre, por isso que ele trabalha nessa profissão. A pessoa é pobre, por isso que ele vive nesse bairro. Primeiro vem na cabeça, depois vem no bolso. Sempre nesse ordem. Agora, pergunta grande. Será que dá para mudar de lado? Será que dá para mudar de time? Será que a pessoa que é considerada pobre pode ser um dia rico? Ou, na verdade, é questão de destino? É questão da classe social? Sei lá, como vocês querem chamar isso? Que você nasceu? Será que uma pessoa pode mudar de um lado para o outro? E nesse vídeo eu vou falar para você sobre várias e várias coisas que fazem você mudar de um lado para o outro. Várias e várias coisas que podem fazer toda a diferença na sua vida. Várias coisas que fazem os hábitos das pessoas bem-sucedidas, das pessoas ricas, que são totalmente diferentes. Diferentes do que das pessoas pobres. Ok? Agora, o que eu quero que vocês entendem? O que não faz muita diferença? Muitas vezes a gente pega, sei lá como as pessoas fazem isso, às vezes seguem o curso, vejam nos livros, pega hábitos de pessoas que são ricos e como não conhece realmente a pessoa profundamente, o que ele realmente faz, qual o formato, como a cabeça dele funciona, ele pega muitos hábitos superficiais. Ele acha que é isso que ele voou. Tipo, o cara acorda todo dia às quatro e meia da manhã. Pronto. Esse é o segredo desse sucesso. Acordar às quatro e meia da manhã, isso que faz as pessoas ricas. Gente, eu nunca acordo às quatro e meia da manhã. Você sempre faz acordar às quatro e meia da manhã, eu não produzo nada durante o dia. Eu produzo à noite. Então, tem pessoas que têm hábitos noturnos, tem pessoas que têm hábitos diurnos. Depende, entendeu? Não quer dizer que a pessoa teve sucesso, se tornou rico por isso. Ou tem pessoas que trabalham X horas por dia, trabalham nesse tipo de profissão. Ah, ele tem os hábitos, ele faz atividade física todo dia, incluindo no domingo, e isso que deixa a mente dele clara e faz ele fluir as ideias. Mas, gente, para se tornar rico, é muito mais profundo que isso. São hábitos, é mentalidade, muito mais profundo, muito mais diferentes, que levam uma pessoa para ter, sair de uma equipe, sair de um time, entrar para outro time. São hábitos que levam vocês a ter resultados diferentes. E muitas vezes, desses hábitos, eles não parecem, você não vê realmente como a pessoa age no dia a dia. você vê resultados, você vê o que aparece, você vê aquilo que ele mostra, você vê onde ele está. Mas, aquelas decisões que ele tomou na casa dele, aqueles hábitos que ele faz todo dia, aquelas decisões que ele toma quando ninguém vê, muitas vezes, a gente não tem acesso. E muitas vezes, a gente julga que são outras coisas que levam ele para ter sucesso, mas, na verdade, são essas coisas. Então, vamos começar. Aliás, se você gosta desse conteúdo, se inscreve, no canal. E depois, se você gosta, no final, obviamente, curte esse vídeo. Então, vamos começar. Primeira coisa, e talvez isso já é um primeiro hábito para você que está me olhando, Ricos está em constante evolução. Ele sempre fica estudando, sempre aprimorando, sempre fazendo cursos, sempre tentando novos negócios, sempre novos empreendimentos. Ele nunca fica parado no tempo. E talvez, isso já é uma elogia para você. só de você assistir esse vídeo, isso mostra que você é uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque você está investindo o seu tempo em aprender conteúdo educativo, a respeito de finanças, tudo isso. Você poderia pegar esse tempo agora e fazer qualquer outra coisa. Você poderia ver vídeos muito mais divertidos, ou ficar no TikTok, ou fazer qualquer outra coisa muito mais legal do que escutar sobre conteúdo educativo, sobre finanças. Então, isso já mostra que você está muito mais evoluído do que muitas das pessoas que você conhece. Então, Ricos sempre ficam em constante evolução. Nunca eles estão parados. Eles sempre leem, sempre estudam, sempre fazem novos cursos, novos empreendimentos, novos negócios, novas ideias. O tempo todo, eles estão evoluindo. Pessoas pobres, podem gastar o tempo todo, o tempo deles com programas fúteis, desde televisão, desde internet, eles também nunca aprimoram. Você vê a pessoa 5 anos, 10 anos, e continuar fazendo a mesma coisa, as mesmas conversas, desperdiçando o tempo dele, no mesmo formato. Aliás, falando em evolução, você que está vendo esse vídeo agora, segunda-feira agora, às 8 horas da noite, eu vou transmitir aqui, ao vivo, pelo YouTube, o maior evento de educação financeira, chama Mapa da Prosperidade Judaica. Será 3 dias, onde vou ensinar vocês os segredos judaicos, para prosperar 10 anos, em apenas um. Para você estar nesse evento, você precisa ter acesso, o link. Para isso, você precisa se inscrever, eu vou deixar aqui no link, para você poder se inscrever, entra no grupo do WhatsApp, e lá você vai receber o link, para participar, segunda-feira, às 8 horas da noite, são 3 dias, que pode fazer toda a diferença, na sua vida. Segundo ponto, talvez vai deixar você, um pouquinho chocado, ricos não gastam dinheiro. Como assim, Ben? Lógico que eles gastam, gastam muito dinheiro, porque eles têm muito. Não. Ricos, investem dinheiro. Eu vou ensinar vocês, um conceito, que muitas pessoas, nunca param de pensar. bem, você gasta dinheiro? Não, eu nunca gasto dinheiro. Bem, como assim? Você não vai no supermercado? Eu vou. Você não paga com a delícia? Você não gasta com essas coisas? Não. Eu investo. Eu quero que vocês entendem, a diferença entre gastar e investir. Para mim, qualquer coisa que eu faço, que me sirva, isso é um investimento, isso não é gasto. se eu vou no supermercado, eu compro as coisas, compro meus alimentos, eu invisto, invisto na minha alimentação, invisto no meu bem-estar. Bem, luz é gasto, não é bem? Não, também luz não é gasto. Se eu pago a conta de luz, é porque eu tenho luz, eu utilizo isso, isso me serve durante o dia. Mas, eu investo meu dinheiro, mas eu não desperdiço meu dinheiro. Entendam? Para mim, isso tem duas coisas. Tem investir ou desperdiçar. O que é desperdiçar? Se eu deixo a lâmpada acesa no andar de cima, isso é desperdiçar. Se eu compro alimentos no supermercado, que depois eu vou jogar fora porque ninguém comeu, isso é desperdiçar. Entende isso? Os verdadeiros ricos podem investir fortunas por mês, ter padrão de vida. Eu tenho um amigo meu, Pedro, que ele é riquíssimo. rico mesmo. Mas eu nunca vi ele desperdiçando. Nenhum. Ele investe em muito. Ele tem IA gigante. Imagina quanto custa para abastecer. Ele investe em muito dinheiro. Mas eu nunca vi ele desperdiçando um centavo. Entendam a diferença? Investir, desperdiçar. Esses são os dois lados. Ricos, verdadeiros ricos, eles investem, mas não desperdiçam. Pobre, infelizmente, desperdiçam o tempo todo, mesmo que ele tenha pouco. Eu vou dar para você mais um exemplo. Você pode comprar um carão, o rico pode comprar um carão, ele não está gastando, ele está investindo, porque ele gosta. Isso dá prazer. É um tipo de investimento. desperdiçar é comprar um carro popular, financiado e pagar três carros. Isso é desperdiçar dinheiro. Entende a diferença? E não é o que você compra, é a forma que você compra. Um, pode considerar investimento, se isso te dá prazer, tudo isso. E outro lado, isso é um desperdício de dinheiro, porque você compra na hora errada, na forma errada e paga muito mais caro. Aí você está desperdiçando dinheiro. Isso é a diferença entre investir e desperdiçar. Terceiro ponto. Pobres querem sempre ser remunerados pelo tempo. Eles não querem receber comissões. Por quê? Porque eles têm o medo que o trabalho que eles vão fazer não vai dar frutos o suficiente, que eles não vão ganhar o suficiente. Então, eles sempre preferem ganhar pouco e seguro. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho em uma multinacional e muitas vezes a gente faz sessão de recrutamento de pessoas novas. E muitas vezes contratam como PJ. Então, a pessoa não tem salário fixo. Ele pode até ganhar bastante, mas não tem salário fixo. Tem muitas pessoas que veem muitos candidatos que precisam, que estão desempregados meses, precisam da oportunidade, mas no momento que eles ouvem que não tem salário fixo, mesmo que tenha a possibilidade de ganhar bastante, ele simplesmente já, para ele fechar, acabou. ele não quer nem saber. Por quê? Porque ele estava procurando o salário fixo. Infelizmente, isso. Ricos nunca procuram salário fixo. Ricos acreditam no potencial deles. Ele vai lá, pode ser que eu não sei o que fazer, que eu ainda não tenho experiência, mas eu acredito em mim. Eu vou esforçar, eu vou aprender e se você não paga comissões, você não paga, eu vou trabalhar duro, vou ganhar muito, vou ganhar muito mais do que qualquer um salarinho que vocês iam me dar. Uma pessoa rico vai para esse tipo de negócio e vai. Quanto é a comissão? Hum, me interessa isso. Vou trabalhar duro, eu tenho competência e eu vou ganhar bastante aqui. Esse é o pensamento de rico. Pobres, infelizmente, não pensam assim. Quarto pensamento. O pobre sempre pensa, eu só posso isso ou aquilo. Eu consigo comprar isso ou consigo comprar aquilo. Eu consigo fazer esse tipo de negócio ou não. Eu consigo trabalhar nisso ou não consigo fazer as coisas. e muitas vezes eles têm uma carreira na vida, uma profissão, um emprego. E quando você fala para ele que ele precisa ter várias, não dá. Estou muito cansado, eu chego tarde, tudo isso é parte. Ricos, eu não conheço, gente. Eu não conheço nenhum rico. Nenhum amigo meu rico que tem uma fonte de renda. Não existe isso. Sempre eles têm várias e várias e várias fontes de renda. Sempre assim. Sempre. Talvez nos primeiros anos eles focam em um principal, mas depois eles constroem várias fontes de renda. Sempre assim. Outra diferença. Pobres, infelizmente, eles compram passivos. Eles consideram que as coisas que eles têm representam o que eles são. Ricos se preocupam em comprar ativos. Ativos ajudam você a aumentar a sua liberdade. Ajudam para você construir a sua liberdade. Ricos entendem que o dinheiro não foi feito para gastar. O dinheiro foi feito para construir a liberdade o mais rápido possível. Depois que você tem liberdade que você é livre de investir na forma que você quiser. Mas, infelizmente, não dá para fazer as duas coisas no mesmo tempo. Se você desperdiça o tempo todo do seu dinheiro, se você gasta o tempo todo do seu dinheiro, você nunca vai ter a liberdade porque o tempo todo vai fluir para os passivos que você compra na vida. O foco principal do rico é construir liberdade. depois ele se preocupa em comprar as outras coisas na vida. Próximo ponto. Pessoas com mentalidade pobres, infelizmente, não se inspiram com o sucesso dos outros. Aliás, pelo contrário, eles têm raiva do sucesso dos outros, eles têm inveja do sucesso do outro, eles acham injusto que uma pessoa tem tanto e eles têm tão pouco. Simplesmente isso. Para uma pessoa com mentalidade pobre, é mais dolorido, dói muito mais que o outro tem do que ele não tem. incrível, mas é assim que funciona. Próxima diferença, pessoas com mentalidade rica, eles têm metas muito claras na vida. Eles não vivem para sobreviver, para pagar contas, esperando chegar ao final de semana para poder relaxar, para poder tomar uma. Não. As pessoas ricas, elas têm metas muito claras. Quando eu cheguei para o Brasil, eu cheguei para trabalhar em uma multinacional americana e meu primeiro objetivo, quando eu cheguei para o Brasil, eu cheguei para virar presidente nessa empresa. Eu só foquei em virar presidente nessa empresa. Ponto. O resto não importava. Eu trabalhava para conquistar essa meta. Todas as outras metas, tudo era secundário, era apoio para essa meta. Quando você tem meta grande, meta que é difícil conquistar ela, você precisa colocar ela como uma meta e ir atrás dela. Nunca permite que sua vida vai ser ao redor de poder pagar as contas, fechar o mês, isso nunca, isso tem que ser consequência apenas de você focar naquilo que realmente importa na sua vida. Próximo ponto que é para todas as pessoas que têm mentalidade de ricas, ricos sempre fazem mais do que esperam deles. Eles sempre se tornam o melhor naquilo que eles fazem, sempre dão aquele esforço extra, aquele trabalho extra. Ele é pago X, mas ele faz 2X pela mesma coisa. Ele é contratado para ficar no projeto até 18, ele fica até 8, até 9. Ele nunca fica não está me pagando para isso, nunca esse pensamento. Sempre o pensamento dele, como eu posso dar o meu melhor agora? E vou falar para vocês uma coisa, sempre quando você vai dar o seu melhor, o mundo vai dar o melhor de volta. Pode ter certeza, assim que funciona. Outra coisa extremamente importante, ricos cuidam da saúde, do peso, fazem esporte, fazem academia. Isso não tem a ver com dinheiro. Ah, bem, se eu te fiz, ou caminhar, correr, fazer atividade física, pode ser sim, de graça. Pode fazer no parque, tudo isso. Ah, bem, mas eu trabalho muito, eu chego cansado. Eu sei, ninguém falou que é fácil. Mas se você quer ser do formato da vida que você tem hoje e ter uma vida diferente, você vai ter que fazer coisas diferentes. O modelo do sucesso americano, que vocês podem ver, dos executivos nos Estados Unidos, é impressionante. O modelo da pessoa bem sucedido nos Estados Unidos, ele é uma pessoa que tem bons hábitos, boa alimentação, no peso certo, atividade física, esse é o modelo. E esse é o modelo extremamente inteligente, que você, vocês entendem a conexão entre bem-estar, saúde e performance, entre evitar problemas de saúde, entre ter energia, entre poder produzir, mas essa é uma conexão extremamente lógica. Quando você se alimenta mal, dorme mal, come, faz poucaria com o seu corpo, com a sua saúde, você não tem energia, você fica doente o tempo todo, você sempre vai no susto, por quê? Porque você precisa cuidar, cuidar do estrago que você faz. Se preocupa com a sua alimentação, com o seu peso, com a sua energia, com as suas atividades físicas, isso faz toda a diferença entre os dois grupos de pessoas. Próximo ponto. Estatística nos Estados Unidos mostra que 80% dos pais ricos têm filhos que trabalham, às vezes, como atividade voluntária, às vezes, fazendo um biquíniu, alguma coisa assim. Mesmo que no Brasil pode falar que não pode trabalhar, mas ser voluntário, fazer alguma coisa. As crianças aprendem desde pequeno o valor do dinheiro. Eles são incentivados de serem empreendedores, incentivados de pensar como eles podem ganhar o próprio dinheiro deles, o que eles podem fazer, toda essa parte. Pessoas pobres, infelizmente, nunca se preocupam com esse ponto. Próximo ponto. Ricos assumem responsabilidade sobre a vida deles, sobre os resultados. Pobres, infelizmente, acham que os outros são responsáveis pela vida miserável que eles têm. Sempre os outros são culpados. É porque o salário mínimo é muito baixo, porque os juros são muito usados, porque o governo faz, que eles são fáceis, que não, ou que a prefeitura que deveria fazer, que o patrão que está pagando pouco, que o emprego, todo mundo culpado pela situação que eles têm. Não, não estão, ninguém. Ricos sabe que é a única pessoa, a única pessoa que é responsável pela vida que ele tem, ele. E eu sempre falo que Ricos sabe uma regra de vida muito simples. Tem uma coisa que chama economia do país e tem uma coisa economia pessoal de cada um. E são duas coisas diferentes. Ah, bem, mas agora é crise. Ou, crise vai ser sempre e crescimento vai ser sempre. Sempre vai ter os dois lados da moeda. E nós, sempre eu falo que nos melhores anos do Brasil, tinha pessoas ganhando dinheiro e tinha pessoas ficando cada vez mais pobres. E nos piores anos no Brasil, tem pessoas ganhando dinheiro e tem pessoas ficando cada vez mais pobres. São inevitáveis. A diferença entre esses grupos de pessoas que são grupos de mentalidade diferentes. Tem alguns que mentem de escassez, de problemas, de doença, de crises e outro é mentalidade de abundância, de oportunidade, de conseguir fazer o melhor, de tirar proveito do momento que está. Dois grupos diferentes. A questão, se você está, quer mudar de um grupo para outro, a mudança de um grupo para outro, ela depende de decisões e escolhas de cada um de nós. É a gente que escolhe mudar. E esse vai terminar com um último ponto. Pobres acham que o destino já está inscrito. Menino, eu nasci assim, minha família é assim, todo mundo é assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Não adianta, não adianta, eu até tentei, nunca deram. Mas os ricos sabem que na Bíblia está escrito tudo já está inscrito, mas a permissão é dada. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus já sabe o destino, já está tudo inscrito, mas tem a permissão de mudar isso. E todos nós temos permissão para ser o que nós queremos na vida. E se você não está satisfeito com a sua situação, com o momento da sua vida, eu faço para você um convite sincero. Você pode, pode sim mudar. O que eu posso afirmar para você é que se você quiser, se você acredita, dá para mudar. Eu não estou falando para vocês que é fácil, porque nada na vida é fácil, também viver na escassez, também viver na pobreza não é fácil, nada é fácil na vida. A questão, o que eu te espero no final? E se você vai colocar as mudanças que eu falei para vocês, pegar esses pontos e obviamente ficar estudando, aprimorando, evoluindo, um dia sim, daqui a um tempo, você pode ter uma história totalmente diferente para você e para a sua família. Isso que eu desejo para vocês nesse ano espetacular. se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com outras pessoas que talvez precisam essa injeção de ânimo para decidir mudar um pouquinho a vida deles. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.